Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. No final de semana eu recebi uma mensagem do Beto, que é inscrito aqui do canal, falando que no final do ano passado ele passou uma novela com o Retroid Pocket 2 que ele comprou. Veio com problemas na tela. Ele entrou em contato com a galera da Retroid que enviou pra ele sem taxa nenhuma uma outra tela. O Beto ainda relatou pra mim que a galera foi bem solista e bem atenciosa na hora de resolver o problema dele. O Beto gravou todo esse processo e enviou pra mim pra que eu pudesse trazer aqui no canal e ajudar quem passou pelo mesmo problema que ele, ajudando na troca, na substituição da tela do Retroid Pocket 2. Eu queria agradecer ao Beto por ter me enviado o vídeo. Com certeza o vídeo dele vai ajudar muita gente que passou pelo mesmo problema e que não sabe substituir a tela do Retroid Pocket 2. Antes da gente dar uma conferida no vídeo de substituição da tela do Retroid Pocket 2, eu queria pedir pra vocês darem uma força lá no Instagram do Beto. Ele tem um perfil muito bacana de ilustração que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então entra no Instagram, dê aquela força e siga o perfil do Beto. E como já é de praxe, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa o joinha aqui pra mim e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então pessoal, a gente vai dar uma conferida aqui no vídeo do Beto ensinando a trocar a tela do Retroid Pocket 2. Ele tá tirando aqui o aparelho dele e é bem parecido com o meu, né? Só muda as cores dos botões. E aqui a gente já consegue perceber o problema na tela do aparelho. Olha só pra vocês verem, a tela toda bugada. Uma coisa que o Beto fez antes de entrar em contato com o pessoal da Retroid foi fazer um teste de tudo. Segundo o Beto, o Wi-Fi, o Bluetooth, os controles, a porta HDMI na TV, tava tudo ok, né? E ele preferiu pedir uma nova tela pra não marcar com os custos do envio do aparelho e ainda ter mais trabalho. Aqui a gente consegue ver que o Retroid ele conta com quatro travinhas nos parafusos e é necessário retirar essas travinhas pra que a gente consiga abrir o aparelho. É necessário utilizar uma espátula, lembrando que o aparelho ele conta com uma travinha na parte de cima. Algo importante de se mencionar é que a bateria vem presa na tampa traseira, então é necessário abrir com cuidado, tirar um parafuso que impede de desconectar o cabo da bateria. Foi necessário retirar os parafusos que prendem os gatilhos ZR e ZL e os três parafusos que restaram que prendem a placa mãe. Aproveitar pra tirar os gatilhos R e L que ficam presos nos outros gatilhos ZR e ZL. Com a ajuda de uma pinça, levantar as travinhas dos dois cabos flats e desconectar ambos, um do analógico e o outro da tela. Depois é necessário desconectar um cabinho que vai preso na carcaça. Ao retirar a tela é importante destacar que ela vem colada e segundo o Beto é bem difícil de tirar. A dele já estava quebrada, então ele foi desmontando aos poucos, mas pra tirar inteira é preciso ir descolando a tela através de uma abertura retangular pequena que tem na carcaça. É necessário colocar a tela pela frente, passando o cabo flat dela pela abertura. O Beto me disse que ele não colou a tela até testar se estava tudo funcionando. Só depois de fechar tudo ele tirou os papéis amarelos do adesivo e fixou a tela. Na hora da montagem é importante colocar os botões no lugar certo e conectar os cabos do analógico e da tela. Tchau! 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 E por fim tudo deu certo e aqui a gente consegue ver a belezura que é o Zelda Mini Chicap rodando no aparelho com a tela trocada. Então se esse conteúdo foi útil pra você já deixa o joinha pra mim, se inscreva aqui no canal se você é novo, vamos rumo aos 10k e aproveita cola lá no perfil do Beto do Instagram pra deixar aquela moral, beleza? Então é isso aí pessoal, eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype e a gente se vê no próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri